E aí, dois pé do DND, é só couro com coça, muleque do Azê, trem off, uh, fudendo tanto essa vadia E aí, minha paz terrível te incomoda, oh, isso tudo é normal Drogas, correntes, mulheres, dinheiro e armas, uh, fudendo tanto essa vadia E aí, minha paz terrível te incomoda, oh, isso tudo é normal Drogas, correntes, mulheres, dinheiro e jovem Você não conhece não, nego, tu não tem noção Quando é dia de vale, eu deixo aparecer o pentão Meus criam, sempre na função, azevedo na função As piranha rebolando, pronto, lança e balão E na chumbada é assim, no salgueiro foi assim Lá na força, na coruja, lá no castro e no martins Ela vence a honeymoon, black lança no paninho No final do baile, é certo que tu vai vim dar pra mim Últimamente não ligo pra nada, muito menos pra ela Essa doida metendo bronca vai terminar na favela Apertei o ice, hoje só homenagem Tenta falar mal dos cria quando vê rende homenagem O tanto que hoje em dia tá com corte de cabelo diferente Preta, essa bunda tá mexendo com a minha mente Vivemos só momentos, somos tão inconsequentes Que se for do mundo, vamos acender mais Uh, fudendo tanto essa vadia Ei, minha paz terrível te incomoda Oh, isso tudo é normal Drogas, correntes, mulheres, dinheiro e armas Uh, fudendo tanto essa vadia Ei, minha paz terrível te incomoda Oh, isso tudo é normal Drogas, correntes, mulheres, dinheiro e joias Drogas, ontem andava descalço Ontem andava descalço Hoje eu tenho tênis mais caro E elas querem andar do meu lado Hoje vai ter baile lotado Mas terrível arrego tapado Cordão de ouro branco cravejado Chuva de lança, fuzil pro alto Rossinha, Lantares, Martins, Pinheiro CRI, complexo, coruja, menina VK, feijote, dendeiro, salgueiro Qualquer bandeira Nós tem com certeza De dois quilos de parque Na Mercedes ou na Ferrari Nós é mídia em qualquer baile E no clube raciocínio Tô morrendo se é ficando de greve E é hora de cobrar quem me deve Meu bonde sobrevive nas trevas É por isso que ninguém se atreve Por hoje Viver nessa vida bandida Uh, minha paz terrível te incomoda Isso tudo é no mal Traficando ideia nova Assaltando outra loja Uh, viver nessa vida bandida Uh, minha paz terrível te incomoda Uh, isso tudo é no mal Drogas, coelha de mulheres Drogas, giro e joia Dedo, RP do Dende Só couro com coça Moleque bão quebra tudo Tudo é no mal Socorro